Olá a todos, que a paz de Cris seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV aqui no nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com o Pastor Paulo Correia. Gente, esse é o segundo programa, nós temos o primeiro. Então, quem não assistiu aqui o primeiro, vá lá no nosso canal do YouTube pra você ver. E esse aqui, depois você pra complementar. Foi muito bom, muito envolvente, muito edificante a nossa conversa. Pastor, bem-vindo novamente. Eu que agradeço, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado por ceder esse espaço e eu espero mais uma vez poder ser útil, de alguma maneira, pra gente poder crescer juntos aqui através da palavra. Pastor, é muito bom e eu quero falar pra quem não te ouviu no primeiro, e o Pastor Paulo Correia, ele é de Patinga, ele é lá do Projeto Ômega, do Pastor Apolônia, do Pastor Branca. E o Pastor Paulo, ele é mais do que um amigo aqui da ADEC. Verdade. Tá sempre conosco, não é, Pastor? Filho da casa também. Filho da casa também. Aqui são pessoas muito queridas, eu me sinto muito bem todas as vezes que eu estou aqui. Então, quero mandar um abraço pra todo mundo da ADEC. Deus abençoe, tá bom? Vocês são bênção. Amém. E a todos os irmãos que estão conosco também. Amém. Pastor, a gente estava falando de fé, a gente estava falando de fé, frustrações com Deus, né? Estávamos nessa linha. E voltando aqui, tem uma pergunta aqui muito interessante. A escritora cristã, isso eu vou ter que ler, porque Dorothy Sayer disse que Deus se submeteu a três grandes humilhações pra nos resgatar, pra resgatar os seres humanos. A primeira, ela fala que a primeira humilhação foi a encarnação. Quer dizer, Deus se limitou a um corpo físico, a um corpo que perece, né, de um ser humano. Ele se limitou a esse corpo físico. Então, a encarnação foi a primeira humilhação. A segunda, foi a cruz. A cruz, além da execução pública, era a pior execução que existia naquela época. E a terceira, por incrível que pareça, ela fala que é a igreja. Por quê? Porque ele confiou, o Criador do Universo, né, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, confiou a sua reputação a pessoas comuns e pecadoras. São afirmações fortes. Fortes, né? Eu queria comentar, até que, né, essa escritora, às vezes eu falo assim, não, realmente o Senhor é muito corajoso de confiar na reputação dele, porque é isso que ele fez, na graça. Há homens, né, falhos. Exatamente. A imagem dele. A primeira afirmação dela, em relação à encarnação, foi um desafio no primeiro século para a igreja. A igreja primitiva, ela precisou refutar o ensinamento da época que partia de um movimento, de uma seita conhecida como gnosticismo, que eles apegoavam a exaltar a igreja. Exatamente essa ideia, de que era impossível Cristo ter se rebaixado, um Deus, né, ter se rebaixado a tal ponto de encarnar. Então, eles pregavam a aversão à matéria e, para eles, um Deus assumir a forma de homem era algo inadmissível. Tanto que, segundo eles, Cristo na cruz foi apenas uma ideia, era o espírito dele lá representado, mas não era ele. Sendo que a gente vê essa ideia refutada com a afirmação de Tomé, que foi o que teve que pôr a mão lá. Exatamente. Pôr para crer, né, ver para crer. E João, ele refutou essa ideia, dizendo que o que os nossos olhos viram, que nossas mãos apautaram. Então, essa ideia da encarnação é um desafio para nós conceber de que Deus se fez carne, mas, de fato, ele assumiu os mesmos sentimentos, passar pelas mesmas privações, pelas mesmas limitações que nós. As mesmas dores, né? Exatamente. Ele sentia dor na perna. Ele teve as mesmas necessidades emocionais, biológicas, físicas, que qualquer um de nós. A única coisa que a Bíblia vai deixar clara é que ele não pecou, a semelhança nossa. Mas o restante era a mesma coisa. Ele teve fome, ele teve sono, ele teve frio. Ele chorou. Ele chorou. O sangue. Então... Ele esteve em agonia profunda. Exatamente. Então, ele passou por essas situações, e isso é um fato. Saber que Deus se desafiou de tal maneira, escrevendo aos filipenses, ele diz isso, né? Achando-se na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Mas antes, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Como homem, foi obediente até a morte. Morte de cruz. A Bíblia diz pelo que Deus o exaltou, sobemaneiramente ou soberanamente, dando-lhe um nome que é acima de todos os nomes. Então, talvez o maior desafio da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, né? Mas foi Deus ter pisado na terra. Foi a maior questão da humanidade, foi essa. O pastor, mas qual seria uma maneira que um ser todo poderoso, criador do universo, né? Uma divindade que quer se relacionar com o homem, qual que seria a melhor maneira dela se apresentar para o homem, para que o homem não tenha medo dela? Exatamente. Se não fosse sendo um igual. Se Deus se apresenta nos pendores de sua glória, ele conversou com Moisés dizendo que ninguém poderia ver sua face, caso a vice morreria. Não há, na nossa natureza caída, condições de a gente contemplar a glória de Deus, estando ainda envolvidos por essa carne pecaminosa. Então, a forma como Deus se apresenta para nós na figura de Cristo foi exatamente a maneira que nós encontramos de nos aproximar de Deus. Então, Cristo ter-se encarnado, que é essa a expressão, encarnou, né? O verbo se fez carne. Foi a maneira da gente ver a glória de Deus por intermédio de Cristo, seu Filho. Isso, assim, é desafiador, mas, ao mesmo tempo, inspira meu coração, porque eu vejo que ele toma a iniciativa. O textuário diz, Deus amou o mundo. E a Bíblia diz que antes de nós amá-lo, ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus é proativo. Ele não esperou que eu fizesse para me amar. Ele me amou. E agora eu tenho que responder da melhor forma possível a confiança que ele pôs sobre os meus ombros. Porque ele me amou primeiro. E quando a gente vê no Antigo Testamento, uma passagem já deles no deserto, né? Os hebreus ali no deserto, os israelitas, quando Deus fala ali da nuvem, todo o acampamento ouve, eles falam, Moisés, nós vamos morrer, nós vamos não querer morrer mais, pode ser só você. Isso... Aí eles falam, ah, mas eles ouviram a voz de Deus. Mas era um Deus todo poderoso. Exatamente. Estava muito distante. Realmente, isso acho que causaria medo até em nós. Exatamente. No Velho Testamento, a gente vê Deus como Deus. Como Deus. Uma expressão poderosa, um ser abstrato, abstrato no seguinte sentido, assim, inexplicável. Um ser inexplicável, que teoricamente está distante da humanidade. Mas no Novo Testamento, a gente vê Deus como um pai. E Cristo, ele veio exatamente para consolidar essa figura junto à humanidade. Ele nos apresentou um pai. Então, a gente não vê Deus apenas como um ser poderoso, mas a gente vê como um pai amoroso, que cuida, que nos corrige, mas que não deixa de nos amar. um pai que vai até as últimas consequências, se a gente pode dizer assim, por amor a um filho. Então, isso traz paz ao meu coração, ao mesmo tempo, coloca um temor. Porque a confiança que ele depositou sobre nós não foi qualquer coisa. Ele deu o único filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ao mesmo tempo que me traz paz, ver a imagem de Deus revelada no filho, também me traz temor. Ele deu o unigênito, mas quando Jesus subiu, ele subiu como primogênito. Primogênito. Foi o primeiro de muitos. Então, isso traz paz e ao mesmo tempo temor ao meu coração. É. Realmente é para trazer muito temor. E é muito lindo, né? Quando você pensa, por que que Deus, Deus, o Criador, quer se aproximar de mim? Então, fale. Exatamente. E ele precisou ser igual a mim, para eu não rejeitá-lo, não ter medo, não temê-lo, mas não ter medo e falar assim... Exatamente. A cruz. Ela fala que a segunda grande humilhação foi a cruz, né? A morte de cruz. A cruz romana eram dois traços, né? Um traço na horizontal e o outro na vertical. O traço na horizontal representa o amor de Deus, de uma extremidade da terra até a outra. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Já o traço na vertical representa a sua misericórdia. Salmo 57, verso 10, diz que a verdade se estende à nuvem, mas a misericórdia até os altos céus. Então, a misericórdia é um atributo que se manifestou do céu e veio fincar na terra. Assim como o traço na vertical, ou seja, uma ponta para o céu e a outra fincada na terra. Então, a misericórdia é interessante, por quê? O diabo não precisava usar mentira para destruir a gente. Não precisava. Era só dizer a verdade. Porque as nossas inclinações já são pecaminosas. Nós, de fato, talvez somos muito piores do que os nossos acusadores dizem. Ah, eu creio. Exatamente. Então, ele não precisava usar mentira. Ele podia usar a verdade. Mas por que a verdade não funciona quando ele usa contra nós? Por causa da misericórdia. A misericórdia é exatamente para impedir que o castigo que deveria vir sobre nós venha. Porque essa diferença de graça e misericórdia pela graça, Deus nos deu o que a gente não merecia. E pela misericórdia ele impediu que a gente recebesse o que a gente merecia. O que a gente merecia. Então, imagina-se um inimigo diante de Deus tentando nos acusar por alguma coisa. Aí, Deus lá da eternidade diz assim, a verdade para na nuvem. Não sobe não porque eu preciso ouvir algo aqui. Aí vai passando aquela verdade um atributo chamado misericórdia. Aí chega diante de Deus assim, ecoando dizendo o seguinte as misericórdias do Senhor são as causas deles não serem consumidos. Elas se renovam a cada manhã. As suas misericórdias elas não têm fim. Então, para cada verdade que tenta nos abater existe uma misericórdia para cada manhã. Glória a Deus, passou. Glória a Deus. Uma misericórdia para cada manhã. Então, a cruz de fato foi a morte escandalosa e ela não pode ser removida da nossa pregação. Hoje, querem suavizar removendo o escândalo, tirando a loucura, mas a gente não precisa ter vergonha porque foi por intermédio do escândalo da cruz que Jesus nos chamou de volta. É. E é porque também a morte na cruz naquela época ela era a pior execução que existia. Era a maneira mais escandalosa, mais vexatória, a forma mais humilhante de expor uma pessoa ao castigo e também muito dolorosa. A pessoa que ficava presa na cruz ela morria por asfixia. Asfixia. Então, ela precisava fazer um esforço muito grande para poder respirar. Jesus, ele padeceu durante a noite, não bebeu água, foi açoitado com o azohag, que é um instrumento com algumas tiras, pelo menos oito, oito tiras na ponta tinha pedaço de osso, pedaço de ferro, pedaço de chumbo. Quando aquilo batia nas costas arrancava pedaço da carne e Jesus ainda teve que caminhar com aquele pedaço de madeira nas costas até chegar ao Gólgota. Então, era um sinal que o Império Romano dava para quem ousasse amedrontar ou ameaçar o seu Império. É perigoso. Os romanos eles não tiveram na época de Herodes, Herodes não tinha medo de um Deus. O medo dele era de um rei. E o anúncio era que um rei havia nascido. E por isso ele mandou matar as crianças. Então, uma coisa é fato. Colocá-lo na cruz não foi porque Jesus era um carinha legal. Ele causou para a época dele um assombro na religião, nos poderes políticos, nos que eram uma aversão ao que ele pregava. Jesus foi uma pessoa revolucionária para o seu tempo. E com amor, né, pastor? E com amor. Sem guerra. Exatamente. A revolução dele foi com amor. Sem guerra. Um assombro que não tem... Exatamente. Jesus, ele rejeitou... Sem violência. Rejeitou a cadeira política para poder sentar nos corações. Ele governa a partir do seu, a partir do meu, a partir da igreja. Ele governa nos corações. Ou, governa a humanidade através dos corações. E a terceira, que foi a que mais me impactou, mas pensando bem, a igreja. Ela diz que é até um ato de Deus de auto-negação. Deus se, né, fez uma auto-negação de si para o quê? Para confiar sua reputação a seres humanos imperfeitos. Imagina, é como se ele tivesse nos dado um cheque em branco. Um cheque em branco. Fala-se, faça o que vocês quiserem. E, de fato, a igreja, ela é composta por pessoas imperfeitas. E o que deixa ela sendo vista de maneira perfeita é a própria glória de Cristo. Então, é a glória de Cristo que nos faz ser reluzentes, que nos faz causar esse impacto de maneira muito positiva. Então, no céu reconhecem a glória de Deus, a sua soberania. Não há nenhum problema no céu para reconhecer a grandeza de Deus. No inferno não há nenhum problema porque os demônios creem e estremecem. Não há dificuldade nenhuma. Eles já sabem o final. Exatamente. O único lugar que o nome de Deus surge aonde é? É na Terra. É o único lugar onde o nome de Deus surge. Então, a missão da igreja é exatamente não deixar que o nome de Deus vá para a lama. E ele confiou a gente. Confiou a nós. Então, nós temos uma missão. Por isso que ele diz assim, ser de santos porque eu sou santo. Porque a nossa caminhada não é apenas uma caminhada para a gente chegar em algum lugar. Mas é uma caminhada para a gente chegar lá limpo, com as vestes limpas, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Então, a gente não pode deixar o nome de Deus ir para a lama. E quem carrega isso somos nós. Esse é o cuidado que nós devemos ter. É muita responsabilidade. Exatamente. É muita responsabilidade. Eu acho que tem hora que a gente não percebe. Não. Essa responsabilidade. Não tem. Se a gente soubesse, no Velho Testamento, existiam três famílias da tribo de Levi que tinham responsabilidade. Gerson, Coate e Merari. Cada família tinha uma atribuição quando o assunto era o templo. Uma família cuidava do lado externo, a outra cuidava das mobílias e a família de Coate cuidava das coisas santíssimas. E por eles cuidarem das coisas santíssimas, uma vez que levaram ofertas a Moisés, Deus disse que das ofertas que trouxeram, trouxeram carroças, trouxeram boas, trouxeram tudo, ele disse assim, não dê carroças nem boas para a tribo de Coate. Porque a responsabilidade deles é carregar os objetos santíssimos. Eles têm que carregar no ombro. No ombro. Então, eles não podiam carregar sobre animais, tinham que carregar no ombro. Por que isso? Porque a santidade tem um peso. Se eu não sinto o peso da santidade nos meus ombros, é porque eu não a estou carregando. Carregar o nome de Deus tem um peso. Tem um peso. Tem coisas que a gente tem que lembrar, que nós somos apenas representantes. Representantes de um Deus que nos chamou. E por isso, nós não podemos deixar a desejar quando o assunto é carregar o nome de Deus. Tem as expressões que a gente usa, sofra o homem, mas não sofra a obra. A gente fala muito acerca disso, mas o fato a gente é. A gente tem que ter cuidado com o nosso nome, mas a gente tem que ter muito cuidado com o nome de Deus. pastor, vamos pôr aqui um exemplo fraco, mas que está ao nosso alcance. O senhor confiaria a sua reputação, o seu nome a um estelionatário, um vigaristo, que você sabe, cheio de defeitos? Dificilmente. Dificilmente. Eu não estou falando que nós somos isso, sabendo nunca. Eu não estou falando que nós somos isso, mas foi mais ou menos. Deus pegou e confiou a homens pecadores o nome dele. Exatamente. Isso, assim, é uma questão muito desafiadora para a gente conseguir compreender, porque um Deus excelso em poder, extraordinário, vai confiar a nós, mas isso também está muito relacionado ao que Deus vê sem que a gente veja. Se Deus nos confiou tamanha responsabilidade é porque ele sabe que nós temos condições de ir até o final. Até o final. Exatamente. Ele já conhece o final e ele... Exatamente. E talvez, assim, uma coisa que cairia muito bem é que a escolha de Deus é uma escolha na ótica humana que não tem lógica. Sim. A Bíblia diz que ele escolheu as coisas viz, as desprezíveis, aquelas que não são. Aí vem o propósito para confundir aquelas que são. Então, a escolha de Deus, imagina você lá em algum lugar na escola e for participar de algum concurso de alguma coisa. A primeira coisa que a gente faz para escolher o nosso time é ir nos melhores. Sim. A gente vai nos melhores porque a gente quer ganhar a competição. Sim. Mas se fosse a escolha de Deus, ele não iria nos melhores, ele iria nos piores. Porque ele vai nas coisas viz, desprezíveis, aquelas que não são. E você vê os doze. Exatamente. Os doze são pessoas que não tem lógica, que eles caminharem junto. Imagina Deus pega um zelote, que é um cara extremamente radical, e coloca para andar com um publicano. Vamos ver que esse negócio vai dar certo. Você pega um cara com temperamento de João e coloca ele para andar com Pedro. Então, são coisas que você fala, não tem muito cabimento. Mas são as escolhas que Deus faz. Por que Deus faz essas escolhas? é para que a glória não seja a nossa, mas dele. Então, o negócio não somos nós, o negócio sempre foi Deus. Então, ele prefere trabalhar com aqueles que não são e torná-los uma ferramenta poderosa do que pegar pessoas que sentem orgulho no seu coração de dizer eu sou e porque elas acham que ser alguma coisa vai fazer delas alguma coisa diante de Deus. São coisas totalmente diferentes. A gente sabe que o nosso caráter abre portas, o talento abre portas, mas o que nos mantém em determinados lugares é a humildade. E é interessante que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça à humilde. Resistir significa se colocar do outro lado. É como se a força fosse contrária. Contrária, né? O soberbo, ele sempre vai ter o vento contrário, mas o humilde sempre vai ter o vento a favor porque ele dá graça ao humilde. Então, se Deus confiou essa reputação a nós, não porque nós temos méritos, mas ele confiou a nós porque nós somos aqueles desprezíveis, aqueles viz, aqueles que não são e Deus nos levanta para confundir aqueles que são. Pastor, foi muito bom. Nosso tempo acabou. Eu ficaria aqui mais um tempão, mas nós não temos mais tempo. Eu quero se agradecer. Agradecer a Senhor. Muito obrigada. que o Senhor abençoe poderosamente o Senhor e toda a sua família. Amém. Leva o nosso abraço ao Pastora Polona e ao Pastora Branca e a todo o Projeto Ômega. E eu queria que o Senhor só despedisse do pessoal de casa, né? Amém. Deixasse uma mensagem. Olha, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês, que seja um período, nós estamos no final do ano, então que seja um período imensamente abençoado para todos, que a graça do nosso Senhor Jesus repouse no coração de cada um de vocês, que o amor dEle possa consolá-los em toda e qualquer situação e que as suas doces misericórdias alcancem cada um de vocês. Que vocês continuem sendo bênção e que vocês tenham uma semana abençoada. Deus abençoe, tá bom? Tchau, 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 tchau